Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Lique Gás, boa tarde. E também de pautar nosso trabalho, quando nossa equipe oportunizou o direito de resposta através do senhor João Carlos Amaral, jornalista, e que se apresentou na oportunidade como assessor de comunicação da coligação de partidos denominada Frente Popular. Já na manhã dessa quarta-feira, 27 de julho, recebemos, através de carta registrada, um documento intitulado Notificação Extrajudicial, assinada pelo atual presidente da Câmara de Vereadores e também pré-candidata à Prefeitura de Tapes, Evânia Nunes. O documento, que só foi entregue na data informada, solicita a retirada imediata de todas as plataformas da Lagoa TV, a matéria que exibe a opinião do vereador João Paulo Zilkowski, também pré-candidato à Prefeitura de Tapes. Na matéria, intitulada Vereador João Paulo diz que uso excessivo de diárias é um roubo aos cofres públicos, o espaço, concedido ao vereador e de igual forma para todos os outros vereadores, também foi oportunizado à candidata, que diz estar sendo prejudicada pelo conteúdo. Após a veiculação da matéria, nossa redação enviou um e-mail para a bancada do PTB e também para a referida candidata, oportunizando pela segunda vez o direito de resposta, que até a data do dia 27 de julho de 2016 não houve resposta. Nossa redação, mantendo a linha editorial, não retira nenhum material publicado nas plataformas da empresa, com ressalva para ordens judiciais ou que o conteúdo tenha erro gravíssimo. A Lagoa TV sempre agiu de forma democrática e transparente e mantém aberto o direito à resposta de quem interessar sobre material divulgado pelo canal e não aceitará ser pautada ou direcionada por qualquer pessoa, independente de quem for.